O mundo do Minecraft tá um pouco diferente do que vocês estão acostumados Olhem ao redor e percebam se tem algo fora do normal Sim, tá tudo de ponta cabeça As árvores, os monstros, os animais e até mesmo o rio Olha só, em cima da gente tem um rio invertido Ele cai de cima pra baixo, isso é muito estranho E a nossa missão, o desafio é sobreviver nesse mundo ao contrário Você tá preparado McFly? Ai eu tô pronto, ai É, ele não tá pronto coisa nenhuma Porque acabou de cair do mundo invertido A gente vai ter que tomar bastante cuidado E vai ser bem legal poder construir uma casa de ponta cabeça Imagina só, tudo vai ter que ficar de ponta cabeça Até mesmo as nossas construções Então antes de começar o desafio, clica agora no botão de gostei Deixem muito joinha aí embaixo, se inscrevam no canal E não se esqueçam de ativar o sininho de notificações Pra receber todos os vídeos novos O McFly é inteligente e tá pegando já as madeiras Só que toma cuidado, porque se essa árvore ficar sem madeira As folhas vão começar a sumir E a gente vai cair no infinito lá embaixo E eu nem sei o que tem lá pra baixo Então é melhor tomar muito cuidado Você viu que tem lava caindo também, né? É, eu vi, deve ser de alguma caverna invertida Olha só, fica pra aquela direção Então ao invés da gente minerar pra baixo Em busca de ferro, carvão e diamante Nós vamos ter que minerar pra cima Isso é bem estranho Muito estranho, pra ser sincero É tipo, sei lá, minerar no céu É, minerar no céu, cara É realmente isso Já peguei aqui cinco madeiras Agora eu vou fazer uma crafting table E com isso um machado, né? Porque aí dá pra pegar madeira com mais facilidade E eu quero muito construir uma casa invertida Tipo, o telhado de cabeça pra baixo Nossa, cara É até confuso de falar isso Porque uma casa invertida É meio que a gente vai dormir no teto E as coisas vão ficar em cima Nossa, cara Que confusão Que confusão, sério Minha cabeça tá explodindo já Só pega madeira e vamos tentar fazer Nem adianta pensar muito Senão você buga tudo É, vai bugar tudo Já peguei aqui seis madeiras Vou pegar pelo menos umas quinze Já tenho oito agora Nove Dá só mais essas daqui Já vai ser o suficiente Pra fazer a nossa casinha Ela não precisa ser tão complexa Mas tem que ser bonitinha Pequena também Porque senão a gente vai ficar o vídeo todo Construindo essa casa E eu também não quero isso Beleza, já tenho 17 madeiras Isso dá um total de Vamos ver Mais de um pack Então é suficiente Acho que é suficiente Vou pegar só mais essas duas Mais três Mais três Pra ficar bonito aqui Já tenho mais de um pack Quase dois na verdade Agora é só encontrar um bom lugar Pra fazer a nossa casa Eu tava pensando Aqui embaixo Olha só Nós temos que fazer Parkour através das árvores E eu caí do mundo invertido No bom, no bom Ah não, ah não Comecei bem Sorte que dá pra renascer E Ah, continua com os itens Que bom Esse desafio pelo menos você não perde os itens Isso é ótimo Muito bom Vamos vir pra cá Pula pra esse lado E aqui Ótimo Nossa casa vai ser aqui Embaixo Não É Embaixo desse rio É meio estranho falar isso Mas sim Nossa casa vai ficar embaixo do rio Tá Você constrói Eu vou pegando madeira Eu vou pegando madeira Tá bom Ótimo Tá Então vou fazer o telhado Bem aqui Olha só Pessoal Não sei se vocês vão conseguir entender a minha lógica Mas esse vai ser o telhado Então eu tenho que colocar aqui Quebrar esse bloco E ir fazendo bloquinho por bloquinho Ele né Olha só Vamos aumentar mais um Tá Esse aqui é o primeiro degrau do nosso telhado Vou fazer agora o segundo Olha só que legal Tá ficando bom Tá ficando muito bom Do jeitinho que eu tava imaginando Mcfly Tem como você cavar pra cima E pegar um pouco de areia Nesses rios que tem por aí Tá Eu vou tentar Ótimo Porque aí Com areia dá pra fazer vidro E colocar janela na nossa casa Vai precisar de uma porta também Deixa eu só tirar Esse negócio Ok A porta vai ficar no telhado né Porque não tem outro jeito cara Vai ser muito estranho entrar E a porta não ser no telhado né Então Vamos fazer o seguinte Acho que eu vou aumentar mais um degrau de telhado Aqui pra esse canto Perfeito Beleza 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 Aí mano Ótimo 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 Desse ladinho aqui também Quer mais madeira? Ah Eu aceito Eu aceito Já já vai acabar as minhas madeiras Eu tenho Deixa eu ver Vou juntar todas elas Tenho mais 44 Acho que não vai dar pra terminar a casa Pelo menos não vai dar pra fazer o chão E essas coisas importantes aí né Tá Tô chegando hein Tá Vou quebrar aqui Porque não tá aparecendo um telhado Isso Não tá aparecendo um telhado Agora coloca aqui Aqui E por último Aqui E olha só pessoal O telhado da nossa casa Tá pronto Tá bem bonitinho Pra ser sincero Esse é o telhado da casa De ponta cabeça Da casa invertida Eu vou aumentar mais um bloquinho aqui do lado Porque assim Dá pra ser um pouco maior a casa E aqui a gente começa a fazer as paredes né Então dá pra ir fechando o telhado E a porta vai ter que ser aqui né É Eu acho que a porta vai ter que ser no teto Porque não faria sentido colocar a porta em outro lugar É Você tá certo Você tá certo Vamos quebrar aqui esses galhos Essas árvores Ok Ah Tá Vou aumentando agora pra esse lado Você tem mais madeira aí pra minha empresa tá Por favor? Tem um montão Ah ótimo Mcfly Você é muito bom Porque acabou as minhas madeiras Também fui eu que fiz tudo isso Eu não tava fazendo nada Eu tava pegando madeira Olha quanta madeira você tem aí Ah É faz sentido Valeu 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 Ajudou Vamos aumentar aqui então Pessoal Ó Mano Uma casa de ponta cabeça Não é todo dia que você vê isso no YouTube Na verdade Isso aqui é bem estranho Ninguém nunca constrói uma casa de baixo pra cima Não Quer dizer de cima pra baixo Então Quebra aqui essas árvores Essas folhas na verdade Ok Aí Será que já tá bom esse tamanho? Eu achava que ia ser mais fácil Acho que tá bom né Acho que tá bom É uma casa pequena e simples né pessoal O ideal é a porta ficar aqui em cima Pra ser tipo realmente uma casa invertida Então Mas Porém aí não teria como a gente entrar né Se a porta fosse ali em cima Então a gente vai ter que pôr a porta no telhado Digamos assim Vai ser essa A estratégia pessoal Colocar a porta no telhado Vou só quebrar aqui ó Esses blocos ficaram mal posicionados A gente tem que pôr eles certinhos Aqui Aí a porta vai ficar desse lado E a crafting table E essas coisas Vai ter que ficar tudo no teto né É Tá Já pode fazer o chão Ou o teto Eu tô confundindo tudo É Pode fazer o chão da casa Tô terminando o chão da casa pessoal Que é a parte de cima dela Agora né Como se fosse o telhado Mas na verdade é o chão Mesmo assim ficou da hora Que bom que a gente fez o telhado Porque aí sim dá a impressão De ser uma casa invertida Coloca aqui E olha só Voa lá Do lado de fora Essa é a nossa casa invertida Com o caminho que entra no telhado Agora eu vou pôr a crafting table Aqui no chão né Deixa eu colocar a crafting table No chão Que é aqui em cima Cara isso é muito confuso Vamos fazer com que ela fique Desse lado Ali tá a nossa crafting table invertida Agora Ó o Mcfly já colocou os vidros Excelente hein Excelente A nossa casa invertida já tem vidro Falta só a porta Pra finalizar com chave de ouro Então Vamos lá Agora Fecha em cima E voa lá Aqui está A nossa casa invertida Claro Tirando alguns defeitinhos né Por exemplo A porta Deveria ficar aqui E essas janelas Não ficaram legais Mcfly tinha que ter colocado a janela Eu acho que mais pra cima Olha Não parece um esqueleto Um esqueleto Calma Como assim Ah é mesmo Tá parecendo uma caveira É um villager Sei lá É tá parecendo Sei lá Um aldeão Pessoal Ficou engraçado O Mcfly tá quebrando o vidro Certo Tampa aí E coloca ele mais pra cima O ideal era a porta ficar em cima Eu vou até colocar ela Só pra vocês terem uma ideia De como ficaria Pra valer Quebra aqui E coloca a porta em cima Agora ela vai ter que ficar Ai Vou ter que entrar pra colocar Calma aí Aí coloca a porta aqui Tcharam O vidro embaixo E aqui fecha Dá pra fazer assim desse jeito também Não ficou tão esquisito Você viu que eu coloquei uma fornalha aqui? Uma fornalha de ponta cabeça também Olha só Tem um baú Uma fornalha Tudo de ponta cabeça Dentro da nossa casa Reversa né Agora só fechar aqui Não E foi mal Mcfly Você tem que sair pela porta agora É Tem que fazer um parkour aqui Deixa eu só quebrar Pra finalizar com chave de ouro Tcharam Casa Reversa Feita Não Eu esqueci de falar que não tem entrada né Esse é o problema A gente vai ter que fazer meio que uma escada aqui ó Vamos lá Fazer aqui uma escadinha pessoal Aí sim você consegue entrar na casa invertida Aí você cai dentro dela E tem uma outra escadinha que leva até o telhado Mano Que bizarro cara Que bizarro falar isso Mas ficou muito boa E eu não sei se vocês perceberam Mas esse desafio Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Deixa eu dar uma explorada aqui na floresta Ali na frente acho que tem uma caverna né E tal Ui Quase que eu caí Ali embaixo tem o mundo normal É só essa região que nós estamos Que tá tudo de ponta cabeça Pra aquela direção Vou até pular pra vocês verem Vou tentar cair Ah tem um rio Pra lá ó É o mundo normal Mas ali é o mundo de ponta cabeça Que é a área que a gente tá né velho Muito muito louco E eu acho que a gente até que se saiu bem né Tirando essas quedas Porque é meio difícil Tem que ficar fazendo parkour na árvore Invertida Pra não cair Mas olha só Temos uma casa Temos um lugar pra ficar E já dá pra sobreviver bastante com ela Acho que podia pescar no rio também né Pescar de ponta cabeça Será que isso dá certo? Eu tenho duas varas aqui Então me empresta uma E vamos tentar pescar Bora lá Dá pra procurar o rio Cadê o rio? Ah ele fica em cima da gente né Então beleza Ah tem um rio aqui Do lado da nossa casa Na verdade No quintal da nossa casa Tem um rio A gente só não sei chegar nele né Tem que voltar ali pra cima Vamos fazer uma escadinha aqui Que vai pra árvore E aí a gente sobe em cima do chão da casa E voa lá ó Prontinho Agora é só pescar no rio pessoal Será que tem peixe mano? Será que tem peixe? Vou jogar a vara ali hein ó Tum Ó ela subiu Já tá no rio invertido A gente tá pescando pra cima Vou pegar primeiro que você Vou pegar primeiro que você hein Não vai não Não vai não Já já vou fisgar um peixe Vocês vão ver Vocês vão ver Será que eu fisguei alguma coisa? Hum não sei Não sei Não Não pesquei nada até agora Ah também não Tá difícil de achar alguma coisa hein É porque eu não sei se os peixes Iam conseguir ficar de ponta cabeça Eles iam ficar meio tontos né Hum eu consigo Acho que nadar ali É Você já é meio tonto Aí você vai nadar ao contrário Vai ficar mais tonto ainda Nada fora do normal Não Não Foi mal Esqueci se foi mal Nossa sorte que você caiu Na cachoeira do rio invertido Agora eu pego peixe pessoalmente aqui Ah eu vou pescar um peixe também Vamos lá pessoal Vamos pescar aqui um peixe ó Vocês estão vendo Vou fisgar o Mcfly Será que dá certo? Ah ele Você vai tentar me fisgar aqui? É Mas aí não tem graça não hein Não consigo fisgar ele Gente tá difícil achar um peixe mano Mas deve até ter Olha agora que legal A vara ficou aqui mano Talvez até tenha um peixe ou outro Perdido por aí Mas Nossa agora caiu na árvore Mas tá complicado pescar no rio de ponta cabeça né Vou ter que acertar esse cabeçudo mesmo Não Não Foi mal Foi sem querer É sem querer querendo É um pouco sem querer querendo Mas enfim pessoal Vou encerrar essa aventura por aqui Se vocês gostaram Não esquece de deixar o joinha aí embaixo Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações Para não perder as próximas aventuras E desafios E fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau E make it fly